Bom dia povo de Deus, uma ótima semana pra você, ótima segunda-feira, onde quer que você esteja Deus, te abençoe, te proteja, te guarde e te livre do mal. Já quero profetizar que essa será a semana da resposta urgente de Deus na sua vida. Vamos orar agradecendo ao Senhor por mais esse dia. Eu vos trago a palavra do dia, a palavra que é viva, que é eficaz, que é poderosa na terra. Oremos, Pai querido, Pai amado, a ti bendizemos, invocamos a tua presença, é teu nome, santo neste lugar. Já queremos pedir perdão pelas nossas falhas, os nossos pecados cometidos por atos, palavras, pensamentos e omissão. Senhor, mais uma semana se inicia e nós queremos pedir a tua santa proteção. Que a tua mão esteja estendida sobre este lar, sobre esta família, sobre estes negócios, meu Deus. Senhor, invista os teus anjos, Pai, nos livrar do homem sanguinário, da peste penciosa, das balas perdidas, dos assaltos, das investidas malignas, Senhor. Seja conosco, Espírito Santo de Deus. Pai, acampa teus anjos ao nosso redor, nos guarda como a menina dos teus olhos, ao soberano Deus. Venha abrir as portas esta semana, venha trazer resposta para o teu povo, Senhor. Venha ser glorificado através do testemunho de cada um deles, Pai. A que eu apresento esta mãe que chora por este filho. Meu Deus, entra com salvação. Essa esposa que ora pela restituição do seu casamento. Meu Deus, é o Senhor que liberta, quebra o arco do forte, meu Pai. Essa pessoa que chora por uma oportunidade de trabalho, meu Deus. Qual o filho que vai pedir o Pai? Um pão, ele vai dar uma pedra. Então abra as portas, Deus. Restaura, renova, seja glorificado, Deus. Através deste canal e através da tua santa e gloriosa palavra, Senhor. Estenda as tuas mãos de misericórdia. É assim que nós te pedimos. Já te agradecemos pelo ar que respiramos. Te agradecemos por mais uma oportunidade. Que o Senhor nos consente, que eu seja a boca de Deus, Senhor. Aqui na terra e que o teu nome venha a ser glorificado. O importante é que o Senhor cresça. Que eu desapareça. Que eu diminua. E que o Senhor apareça aqui. Através do testemunho de cada um deles. É assim que eu te peço. Um do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Todos dizem. Amém, amém. Já é inscrito no nosso canal? Um beijo, coração. Não é inscrito? Então aproveita agora. Faça sua inscrição. Amém. E não esqueça de deixar teu like para divulgar esse vídeo. Quem vai divulgar esse vídeo é você. Então vai dando like aí em nome de Jesus Cristo. Se puder compartilhar com alguém, compartilhe. Se não puder. Amém. Aleluia. O Senhor colocou uma palavra poderosa no meu coração. E essa palavra vai falar com muitas pessoas. Eu estou aqui com a boca de Deus. Que a Bíblia é sagrada aberta. É a boca de Deus. Então eu só vou ser boca de Deus para você. Porque eu vou mencionar as palavras que estão aqui. Que foram palavras que o Espírito Santo tocou no meu coração. E com certeza. A palavra de Deus é viva. É eficaz. É penetrante. E ela não voltará vazia. Então creia que eu não venho trazendo nada de mim. A não ser aquilo que o céu me concedeu. Palavra de Deus. Atos dos Apóstolos. Capítulo 9. Capítulo 9. Versículo de número 10. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor chamou numa visão Ananias. Ananias respondeu. Eis-me aqui Senhor. Ele disse. Vá a casa de Judas. Na rua direita. E pergunte por um homem de Tarso. Chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão viu um homem chamado Ananias chegar. E empolhe as mãos. Para que voltasse a ver. Respondeu Ananias. Senhor. Eu tenho ouvido muito a respeito deste homem. E de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com autorização. Do chefe e do sacerdote. Para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse. Ananias. Vá. Porque este homem é para mim. Um instrumento escolhido. Para levar meu nome perante os gentios. E os reis. E perante o povo de Israel. Mostrarei o quanto ele deve sofrer. Pelo meu nome. Então Ananias foi. Glorificado. Exaltado. Seja o nome. Daquele que vive. Que reina. Para todos. Veja bem o que nos diz o texto. Saulo conspirava ameaça. Respirava ameaça. Contra o povo de Deus. Ele se dirigiu ao sumo sacerdote. Pedindo carta. Nas sinagogas de Damasco. Para prender. Todo aquele que estava invocando o nome de Jesus. Saulo era aquele que. Dizia que conhecia Jesus. Mas de letra. Mas não conhecia Jesus. O todo poderoso. Não conhecia os mistérios. E a Bíblia diz que o homem natural. Não entende as coisas de Deus. Porque para eles. Lhe são loucura. Paulo era um homem culto. Paulo era um homem letrado. Mas faltava experiência. Como Espírito Santo. Faltava experiência com Deus. E quantos Saulos de Taços estão por aí? São letrados. São renomados. Mas são os verdadeiros hipócritas. Se eu levo a Bíblia ao pé da letra. E o poder de Deus que é bom. A gente não vê nada. Paulo era um desse. Paulo era um fariseu. Era um fariseu. Era um mestre. Um doutor na lei. E ele. Com a influência que ele tinha. Ele. 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 Elabora um plano. Para parar aquela obra. A obra. Dos pequenos que estavam dando lugar ao Senhor. Dos pequenos que estavam fazendo a obra. Então ele consegue cartas. Para aprender tudo aquilo que invocasse. O nome do Senhor. Jesus. E Ananias. Já estava sabendo. Das autorizações que ele conseguiu. Ele conseguiu uma autorização. Dos sacerdotes. Para atrapalhar. A obra de Deus. E a Bíblia diz que ele estava em uma viagem. Estava em uma viagem. Indo para Jerusalém. Quando se aproximou de Damasco. De repente. Brilhou. Ele já estava com a carta. Já estava com autorização. Já estava no seu cavalo. Ele já estava convicto. Ele já estava certo. Do que o plano dele. Ia dar certo. O Senhor me trouxe aqui. Já para dar um recado para você. Que ele está vendo. Toda a injustiça. Que está sendo elaborada. Arquitetada. Pelo Saulo de Tarso. Mas ele manda te dizer. Que essa perseguição. Não vai durar para sempre. Ele é poderoso. Para parar a marcha do teu inimigo. Ele é poderoso. Para fazer gente. Que se acha poderosa aqui da terra. Cair do cavalo. Decandorabassuria. Lamandarabassébia. Ei. Ele já estava convicto. Já estava com a liberação. Mas o céu. Interveio naquela causa. O céu. Veio falar com o perseguidor. Ei. Deus é amor. Mas é justiça também. Tem gente que acha. Porque está no tempo da grécia. Pode fazer o que quiser. Pode fazer o que quiser. Não. Queridinho. Queridinha. Deus é amor. Mas é justiça também. Veja só o que diz a palavra. Quando ele ir em direção. Para que o plano dele fosse executado. A Bíblia diz que uma voz veio do céu. Uma luz brilhou no céu. E aquele homem cai de um cavalo. E a voz diz. Saulo. Saulo. Por que tu me persegue? E Jesus veio. E eles. Quem é tu Senhor? Ele sabia que era alguém muito poderoso. Para derrubar. Um fariseu do cavalo. E eles. Eu sou Jesus. É quem tu persegue. Quem está perseguindo a igreja do Senhor. Está perseguindo ele. Quem está tocando de você. Está tocando os olhos da menina do Senhor. E ele manda te dizer. Eu estou vindo da injustiça. Eu sei quem está fazendo trabalho de cavalo de satanás. Leva aí atrás. Quem está querendo fechar com essa obra. Quem está querendo fechar com esse projeto. Com quem está querendo acabar com você neste lugar. Mas o Senhor manda dizer. A obra não vai parar não. Mas eu vou parar. Marcha do teu perseguidor aí dentro. Os homens que viajavam com o Saulo. Pararam imudecidos. Eles. Ouviram uma voz. Mas não viam ninguém. Só ouviam a voz. E não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão. Quando abriu os olhos. Não conseguiu ver nada. Ele estava cego. Deus manda te falar. Deus é livramento na tua casa. Deus é livramento nos teus negócios. Teus inimigos tem olhos. Mas não vão poder ver. Porque Deus está dizendo. Sou eu que dou a vista e tiro a vista. Se preciso for. Se preciso for. Ele faz parar. Esse cavalo de Satanás. Bela praxandará. Ele não podia ver nada. E os homens levaram pela mão até Damasco. Por três dias. E nos diz a palavra de Deus. Que ele cego não comeu nada. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. Ele passou três dias cego. Deus está dizendo para você. Eu vou parar pessoas que estavam tentando te destruir. Eu tenho um tempo. Um tempo determinado para fazer uma obra. Na vida daqueles que te perseguem. E a palavra de Deus diz que Deus aí fala com Ananias. Nenhuma visão. Ananias. Tem uma obra para você. E o Senhor dá o endereço. O endereço de onde estava aquele homem que estava três dias cego. Aquele homem que tinha caído o cavalo. Aquele homem que tinha carta de autorização. Mas não tinha autorização do céu para fazer mal. O teu inimigo pode ter carta de autorização da mão do homem. Mas ele não tem carta de autorização do céu. Para te incriminar. Para te destruir. Então ele disse. Ananias. O Senhor disse. Eis aqui. Ananias disse. Ele disse. Vá a casa de Judas. Chamada à direita. E pergunte por um homem de taço. Chamado Saulo. E o Senhor disse. Olha. Ele agora está orando. Aleluia. O Senhor me trouxe aqui para dizer. Tem endereço que está na palma da mão dele. Está na rua direita. É. Vá na casa de Judas. Na casa chamada à direita. Lá tem um homem de taço. Tem um homem de taço. O nome dele é Saulo. Deus está dizendo. Eu tenho o endereço. Eu tenho o nome na palma das minhas mãos. E eu tenho autorização. Para enviar. Enviar quem? Enviar a solução para o teu problema. Enviar quem? Enviar a luz. Luz. Para iluminar e dissipar as trevas. E ele disse. Qual é o nome? O nome dele é Saulo. Vá lá. Coloque as mãos. Para que ele veja. Para que ele veja. Fico fazendo aqui uma conjectura. Nem como assim. Era melhor se ele ficasse cego. Para não fazer maldade para ninguém. Mas o Senhor disse. Não Ananias. Eu tenho. Ananias disse. Não. Eu tenho ouvido muito. A respeito desse homem Senhor. Ele é um homem mau. Ele tem feito. Ao teu santo de Jerusalém. Muita maldade. Chegou aqui com autorização. Para prender. Todos aqueles que invocassem o teu nome. Então Ananias. Não queria colocar as mãos. sobre os olhos de Saulo. Sobre os olhos de Saulo. Porque Saulo estava conspirando maldade contra o povo de Deus. Então ele não queria. De forma alguma. Profetizar a cura. Orar por aquele homem. Você olha para a Ananias. Ananias. Alguém não quer esse homem. Mas quem quer sou eu. Ananias. Eu faço como quero. Trabalho do jeito que quero. E a ninguém dou explicação. Vai Ananias. Vai Ananias. Sabe por quê? Porque aquele homem é para mim. Um instrumento em minhas mãos. Ei. Vai ser instrumento. Eu quero profetizar. Dentro da tua casa. Vai ter instrumento de Deus. Quem mais te perseguia. Vai pregar a palavra. Quem mais te afligia na tua rua. Vai se converter. Ah vai. Vai cair do cavalo. Vai precisar. Ei. Deixa eu profetizar. Quem te feriu. Quem te maltratou. Vai precisar da tua ajuda. Aguarda. Porque vai ter gente. Batendo na tua porta. Precisando de oração. E Deus. Se vá lá Ananias. Toma aqui o endereço. Vá lá Ananias. Vai Ananias. Porque agora ele vai saber. O que é sofrer. Pelo meu evangelho. Deus manda falar para você. Não. Tem gente que não vai morrer não. Vai sentir o que você sente. Na minha presença. Oh. Aleluia. O Senhor manda falar para você. Ei. Eu tenho teu endereço. Eu sei quem é Saulo de Taça. Eu sei quem é Ananias. Eu sei para onde eu vou enviar. Eu vou enviar. Eu vou enviar luz. Para dissipar as trevas. E a Bíblia diz que Ananias foi. Quando chegou lá. Entrou na casa. Empolha as mãos sobre Saulo. E disse. Irmão Saulo. O Senhor Jesus. Que ele apareceu no caminho. Por onde você vinha. Enviou-me para que você volte a ver. E seja cheio do Espírito Santo. Volte a quê? A ver. Mas dessa vez você vai ser cheio. Dessa vez você vai ser cheio do Espírito Santo. Imediatamente. Algo como escama caiu dos olhos de Saulo. E ele passou a ver novamente. Levantando. Foi batizado. E depois de comer. Recuperou as forças. Caiu para levantar novo. Caiu para levantar um novo homem. Eu quero profetizar em nome de Jesus Cristo. Eu quero profetizar salvação. Essa semana aí dentro do teu lar. Eu quero profetizar em nome de Jesus Cristo. Que vai cair. Vai cair nessa tua empresa. Nesse teu trabalho. O teu perseguidor. Tu vai ver. Aquele que te via com maldade. Agora vai ter que te ver como irmão. Como irmã em Cristo. Deus está lançando por terra a maldade. Deus está arrancando. Das mãos do teu inimigo. As cartas. Cartas que te incriminavam. A carta que ia paralisar esta obra. É o Senhor vai dizer. Eu mostro que eu paro. E você sabe como é que eu paro. Eu vou parar ferindo. E as minhas mãos que ferem. É as mesmas que vai curar. E Deus tem prazo. Deus tem prazo para entregar vaso neste lugar. Era perseguidor. Agora vai ser vaso nas mãos de Deus. Deus está dizendo. Eu estou tirando do lado de lá. E está vindo para o lado de cá. Estou creio nisso? Eu estou tirando do lado de lá. Estou colocando do lado de cá. Agora quem era contra. Vai ser a favor. Agora quem te perseguia. Vai dar as mãos. Para andar de mão dada. Com você. Deus está dizendo para você. Vai ter gente. Ei. Que você desejou. Até que não existisse. Mas vai existir. Para experimentar o poder de Deus. O poder de Deus. Alá pra Xandará. Deus fala para você. Esta semana eu trago confirmação na tua porta. Esta semana eu trago Ananias na tua porta. E Ananias vem. Com algo do céu. Ananias vem com algo do céu. Diga. Esta semana o milagre bate na minha porta. Profetiza. É enviado de Deus. Deus já falou com alguém uma visão. O Senhor está dizendo para você. Eu estou trabalhando nos bastidores. Você nem sabe como é que eu vou mudar esse cenário. Tinha pessoas que olhavam para você. Tinha ódio. Tinha ódio. A escama está caindo por terra. A escama está caindo por terra. Ei. Vamos te olhar novamente. Eu quero profetizar. Dentro de três dias. Pessoas que tinham raiva de você. Pessoas que não falavam com você. Pessoas que eram tua inimiga dentro desse ministério. Eu quero profetizar. Que o laço está caindo por terra. O inimigo está caindo por terra. Vai ter reconciliação. Vai ter pedido de perdão. A escama dos olhos está caindo. Essa pessoa quando olhar para você. Vai te chamar de irmão. Ei. Deus está tirando a carnalidade do meio. Vai ter gente batizada com o Espírito Santo. Ah, vai. Vai ter gente cheia de Deus aí dentro. Ah, vai. Da cama. Mandará. A palavra de Deus diz. Que aquele homem agora foi um vaso. Nas mãos do Senhor. Para ajudar na obra. Deus está levantando pessoas. Para te ajudar nesta obra. Deus está levantando pessoas. Do lado de lá. Para encher da glória dEle. Para encher da luz dEle. Para que essa obra continue. Para que esse projeto continue. Ei. Tu crê que naquela empresa. Onde fecharam as portas para você. Onde estava com uma carta. Com algo assinado. Para que você não entrasse. Vai ser lá mesmo. Que Deus vai te fazer entrar. Vai ser lá mesmo. Que Deus vai te recomendar. O mal está caindo por terra. E o Senhor está dizendo. Eu já estou na frente esperando. Para parar a marcha do teu perseguidor. E a porta que Ele disse que não ia abrir. O Senhor está dizendo. Quem vai abrir sou eu. A minha luz vai clarear no caminho. E o empecilho eu estou tirando. E você vai passar. E naquele endereço. Aquele endereço você vai receber a vitória. Vai receber o milagre vindo do céu. Coloca nos comentários. A minha casa é endereço de milagres. Essa rua tem endereço de milagre aqui. Coloca aí. Vai ser na tua rua. É na tua rua. Vá na casa. E vê na rua chamada direita. E pegue aqui pelo homem chamado Saulo. Alguém vai aparecer perguntando o teu nome. E o teu nome vai ser mencionado. Para receber milagre. Para receber uma luz. Mais uma saída. Para enxergar o que você estava olhando. Que não tinha mais saída. Em nome do Senhor. Jesus Cristo. Então Ananias logo não queria. Mas o Senhor disse. Não. Eu estou no controle. Alguém não quer. Mas o Senhor vai dizer. Quem quer sou eu. Se Deus quer que o teu filho traficante. Seja um homem de Deus. Quem é Satanás para dizer que não vai? Se Deus quer que a tua filha. Que está na prostituição. Que não tem mais jeito. Seja uma pregadora da palavra de Deus. Seja uma levita. Quem é Satanás para dizer que não? Deus está dizendo para você. Eu vou pegar o vaso. Eu vou quebrar o vaso. O vaso vai cair. Vai se quebrar na mão do oleiro. Mas vai se levantar novo. E vai se levantar cheio do Espírito Santo. Da presença de Deus. Receba e se prepare. Para entrar naquela igreja. Com aquele vaso que todo mundo tinha raiva dele. Na tua casa. Se prepara que o oleiro já começou a trabalhar no vaso. E daqui a pouquinho você vai ver. Quem te perseguia vai estar orando. Olha Nenias. Saulo agora está orando. Vai estar lá. Vai ter testemunho vivo dentro da tua casa. Vai ter testemunho vivo neste lugar. E quem ninguém dava nada vai ser aí. Onde Deus vai ser glorificado. Em nome de Jesus Cristo. Eu quero dobrar meu joelho daqui. Você dobra o seu joelho daí. Dobre o seu joelho daí. Eu não sei quem é este vaso. Eu não sei quem é essa pessoa. Eu não sei quem é essa pessoa que te persegue na tua empresa. Eu não sei quem é essa pessoa que te persegue aí dentro do teu lar. Eu não sei quem é essa pessoa que está conspirando ameaça. Essa pessoa que quer ver o teu fim. Mas o que nós temos que fazer é orar por elas. É orar por elas. E saber que aquele que começou a obra vai terminar. Meu Senhor e meu Pai que eu entrego. Os saulos de Taço. Aqueles que estão no cavalo meu Pai. Com cartas meu Deus. Ameaçando o teu povo. Querem destruir o teu povo Senhor. Que a tua luz brilhe nesta casa. Que a tua luz brilhe esta semana nesta vida. Vai tirando das trevas Senhor. Se o vaso quebrar nas tuas mãos. O Senhor faz um vaso novo Senhor. E o Senhor faz um vaso cheio do Espírito Santo. Da tua presença. Deus o Senhor sabe o endereço dessa pessoa. O Senhor sabe que ela está passando. O Senhor sabe das ameaças que ela está vivendo dentro do próprio lar. Oh meu Pai. Pega Saulo. Pega Saulo. Faz dele Paulo meu Pai. Converte ele verdadeiramente meu Pai. É o Senhor que fera. É o Senhor que cura meu Pai. Aqui eu venho pedir meu Deus. A tua. A tuas mãos. Dirigida nesta casa agora. A tuas mãos Senhor. Sobre este lar. Sobre esta empresa. Sobre este ministério. Eu quero profetizar em teu nome Deus que as portas do inferno não prevalecerão contra esta obra. Contra esta casa. Contra esta família. Senhor. Pega o endereço de cada um Senhor. O nome de cada um Senhor. E envia uma ananias com a providência. Envia uma ananias Senhor. E abra as portas para que essa pessoa veja o milagre em sua vida esta semana. Abre as portas meu Pai que ela vem receber. Ótimas notícias ao meu Pai. É assim que eu te peço de joelho. Credo e tenho a certeza. Que o Deus que fala em visão não mudou. Que o Deus que fala e ninguém vê. Mas sente o poder dele e ainda não parou de trabalhar Senhor. Então Deus em nome de Jesus Cristo. Nós te pedimos a tua ação nesta causa em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A um o Senhor abate e a outro ele vai exaltar. A tua casa é endereço de milagre. Tem solução chegando aí. Presta a tua causa. E quem julga a tua causa é o Senhor. Alguém vai cair do cavalo e nunca mais vai te perseguir. E vai ter uma experiência do céu. Uma experiência com o Espírito Santo. Vai ter vaso novo, instrumento novo aí. E Deus vai dizer quem era contra vai ser a favor. Alguém não quer, mas quem quer sou eu. Assim te diz o Senhor. Eu estou aguardando teu testemunho para a glória de Deus. O testemunho da resposta em nome de Jesus. Beijo seu coração. Deus abençoe em nome de Jesus Cristo.